Música Venha derramar o teu sangue redentor Curar minhas feridas, sarar a minha dor Venha derramar o teu sangue redentor Curar minhas feridas, sarar a minha dor E vamos juntos rezar o segundo dia da nossa novena perpétua A Jesus das Santas Chagas E eu convido você a mandar as suas intenções 41-3221-6060 Rezemos Por suas Santas Chagas Suas Chagas gloriosas O Cristo Senhor me proteja e me guarde Senhor Jesus Foste levado na cruz para que por vossas Santas Chagas Sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados E de toda a humanidade Nas vossas Santas Chagas Senhor coloco minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Meus sofrimentos Dores Dores Alegrias E necessidades Em vossas Santas Chagas Senhor coloco a minha família Envolvei Senhor a mim E meus familiares Protegendo-nos Do mal Senhor Ao mostrar Vossas Santas Chagas Gloriosas a Tomé E o mandando tocar em vosso lado aberto O curaste da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me refugiar em vossas Santas Chagas E por mérito desses sinais de vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus Pelos méritos de vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça de viver os frutos Da nossa redenção Amém Acompanhe agora Esse testemunho Que nos foi enviado E você pode enviar o seu testemunho Que nos edifica na fé Desta grande devoção De Jesus das Santas Chagas Acompanhe Meu nome é Pedrina Sou de Horizonte Ceará Esse é meu esposo Carlos Essa é minha sobrinha e afilhada Lara Beatriz Eu estou aqui para contar Um milagre que aconteceu Na vida dela Onde eu sou muito devota do Senhor das Santas Chagas E essa menina Ela sofreu um acidente Os pais delas estavam construindo a casa Reformando a casa deles E caiu uma coluna de cimento sobre ela E aí A gente Muito desesperado Com tudo Que houve com ela Ela ficou entre a vida e a morte E eu como devota do Senhor das Santas Chagas Pus meu joelho no chão E pedi a ele Que ele derramasse uma gota do seu sangue Sobre ela Que Deus trouxesse ela de volta Para o lar dela E ela foi Graças a Deus Foi conseguida a graça Através do Senhor das Santas Chagas E está aqui ela viva Para todo mundo ver Que o Senhor das Santas Chagas Ele tem o poder Se você tiver fé e acreditar Ele vai conseguir Fazer milagres na sua vida E graça testemunhada É graça recebida Toca o sino sacristão E acompanhe agora este material Para você saber mais e mais Da obra Evangelizar Acompanhe O WhatsApp é uma ótima rede social, né? Mas também é uma forma de evangelização E agora Sua interação com a obra Evangelizar Ficou ainda mais fácil e dinâmica Basta salvar o número da obra em seu celular E a Evangelina vai te ajudar No que você precisar Cadastro, pedir oração E muito mais Manda um oi lá Tudo rápido, fácil e acessível Então já sabe Guarde na agenda o número 41-3221-6060 E mande um oi para a obra É a Associação Evangelizar Facilitando o seu dia a dia Ah, querido filho Torne-se um associado Vem fazer parte desta família Eu espero que você Que já é associado Seja fiel E você sabe Quantas graças Deus tem derramado Pela obra Evangelizar É preciso Rádio, televisão E as redes sociais Filhos Você acredita Ajude-nos 41-3221-6060 Evangelizar É preciso E vamos A bênção Da casa Que a vossa divina bênção Os acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os seus pensamentos E que seu poder Haja por eles Em toda parte Tudo que se encontra Nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas chagas Nos abençoe E vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor A CIDADE NO BRASIL